Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu tô aqui com esse desenho de imaginação, por isso eu vou estar usando uma lapiceira 03 com grafite hb. Eu inventei de fazer uma pose com perspectiva, foi bem complicadinha, mas eu consegui contornar, gente. Só que tem uma coisa, gente. Quando vocês fazem um ângulo de cima, tem que ser tudo de cima, ou se fazem um ângulo de baixo, tem que ser tudo de baixo. E eu misturei os ângulos no começo, mas depois eu me dei conta e arrumei. Deu tudo certo, gente, aqui. Mas vocês têm que prestar atenção nisso. Quando vocês estão desenhando, vocês têm que cuidar dos ângulos. Às vezes, se tu consegue fazer todo o desenho, daí tu vê que o ângulo tá errado e arruma antes de finalizar. Esse é o melhor modo. Se tu errou, dá uma olhada enquanto tá em lápis pra ver se não tem nada errado, pra depois passar no ângulo. E depois que passar o nanquim, já era, gente. Não tem mais como arrumar. Olha aí, essa saia eu tive que apagar porque ela tava vista de baixo. Agora ela tá vista de cima. Os ângulos da blusa tava tudo visto de baixo. Agora tá tudo visto de cima. As botas também. E tipo, é pouca coisa, mas já faz diferença, sabe? Bem, gente, desenho é uma coisa que a gente tem que estar sempre aprendendo, melhorando e se esforçando pra melhorar cada vez mais. Porque, tipo, teu estilo pode ser um dia e daqui a dois, três anos ser outro, porque tu melhorou as técnicas. E desenho é isso, gente. É um eterno aprendizado. Mas, com o tempo, tu fica orgulhoso do que tu faz agora com a comparação que tu fez no passado. Porque melhora muito. E desenho é isso, gente. Pronto, gente. Tendo terminada a parte de nanquinha, agora vamos pintar. Pra essa cor, é um pouco de laranja, um pingo de vermelho e muita água. Eu pintei as roupas dela de cinza. A camisa dela é um cinza azulado e a saia é um azulzinho, desverdeado. As botas eu coloquei de sépia e o cabelo de loiro. Umas mechas rosas. Bochechinha corada. Saibendo as botinhas. Um pouco de dourado pra finalizar a roupa. E fazer alguns detalhes. Ajeitando algumas coisas parante. Terminando de fazer os detalhes. Colocando as mechas rosas no cabelo dela. Gente, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like. Se gostaram do canal, por favor, se inscrevam e ativem o sininho pra receber todas as notificações. Obrigada a todos e até o próximo vídeo. Fiquem com esses vídeos aqui. Bye, bye.